Legendas por TIAGO ANDERSON 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 será aqui o bicho cego, coloca qualquer roupa aqui então, vamos mudar a roupa vamos mudar para essa aqui ó, mudar um pouco, pronto, é a calça dá para essa aqui, pronto, não, cancelar, confirmar, pronto, mudei de roupa, tá indo? beleza, tem que visitar a caixa registradora do gel, a gente vai ter que procurar aqui como fazer essas coisas vamos lá, vou voltar e falar com o gel, vou começar a procurar essas sementes vou segurar, matar semente ou cortar madeira, tá, bem simples vou pegar um machado aqui, vou começar a cortar madeira até achar sementes tá feito, será? isso ainda não vai, acho que vai pronto isso é hidrana, as alborno, estamos cortando aí, não dá para cortar? cortar as árvores aqui para ver se a gente consegue pegar sementes sabe, eles ficam aqui ó, que é um barro deixa eu mudar esse item aqui pronto mais aqui para cá ó, esse aqui acho que vai, não vai essa muito resistente esses aqui vão pronto para cá então tá foi isso não entendi, nunca tinha visto cal E o pato de... Ainda aqui não. é nada sementes agora hein acho que agora eu acho que agora é bem capaz de ter viu que eu posso me livrar a nossa joaninha o que mais borboleta só com vontade de pegar mesmo então volto mais albor não aqui tá mais o que não dá tá aumentando minha barrinha só que vai ficar cinco pronto agora eu dropo uma hein mais umas machadadas aqui ó fibra é bom sempre tem então beleza isso também E agora nada, hein? Ainda não drogou pra mim Vou pegar argila aqui Beleza Mais aqui Pronto Bem, já era Tapete, blusca e esmeralda Mariposa Pronto Vai botar mais árvore aqui Acabou não drogou um, hein? Vamos cortando Já peguei o meu 5 aqui Chocolate Peguei finalmente uma Samara ali Tá vendo? Já foi São 5 Já foi metade do meu machado aqui A barrinha, tá vendo? Até agora é uma semente só, hein? Preciso de 5 Esse aqui eu acho que não vai cortar não Falei Pronto Já eram Dois já eram Dois já eram Acabaram mais flecha Então 3 já eram Beleza Vamos colocar a armadilha já Pra pegar o bicho que a mãe quer A doida aqui Deixa eu ver aqui Tire-se da máscara não vai dar pra fazer agora Ué Cadê a outra coisa? Aqui Coloque Pode fugir ao lado do penhasco Bem fácil aqui, ó Vou mostrar pra vocês Sem erro Vou subir aqui Vou colocar lá em cima Aqui, ó Vira à esquerda Toda vida reta aqui, ó É por aqui, quer ver? Se não for aqui em cima Aqui, ó Aqui, ó Só por aqui Pronto Beleza É só falar com ela de novo Vou pegar o Flutinger aí Deixa eu louco Pra cá, ó Pula aqui Desce aqui Vem pra cá Só ir reto E virar à direita Aqui, ó Falar com ela Sabe o que eu notei, pessoal? Ela fala a mesma frase que o Mulder no arquivo X A verdade está lá fora The Truth is Out There Ou seja, ela foi baseada no Arquivo X Que era uma série de sucesso de ficção científica Dos anos 90, 2000 Depois teve mais uma temporada que foi bem fraca E nem sei se teve mais Até o filme Até o filme está em jogo Aliás, o jogo de PS1 Era estilo com pessoas reais Assim, bem legal Seria até uma boa fazer série dele Que era muito da hora o jogo Dificílimo também, viu, pessoal? Mas valia muito a pena Mas valia muito a pena De afinar o secreto e tudo mais Era muito da hora Bom, reparei tudo Pronto Ó, vou visitar a caixa registradora do Geo A loja Premium lá que eu já mostrei para vocês Pronto Agora é só falar com o Geo já era Música Música Música